Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Antônio Dias da Silveira Júnior, eu sou médico-nefrologista, tenho pós-graduação em nível de mestrado e doutorado na área de administração e gestão de operações de saúde. Vou falar para vocês um pouco no dia de hoje sobre hipertensão, doença cardiovascular e os impactos dessa sobre a doença renal crônica. Só para a gente fazer um overview de situação, a doença renal crônica é uma doença extremamente prevalente, que traz muitos problemas para os pacientes de um modo individual, mas também acarreta problemas para o sistema de saúde como um todo. Então, atualmente nós temos que aproximadamente 30% da população em geral no mundo industrializado sofrem com hipertensão arterial sistêmica. Trata-se de uma das doenças individuais mais prevalentes no mundo. É extremamente interessante e importante a gente ressaltar que a hipertensão arterial acaba sendo um preditor independente de doença cardiovascular. Ou seja, ela como entidade clínica, ela acaba impactando de forma direta e indireta na microcirculação sistêmica, levando a problemas em diversos outros órgãos e gerando consequências extremamente danosas para o paciente e no final das contas para os diferentes sistemas de saúde. Só para vocês terem uma ideia, o custo geral hoje que a gente tem da doença renal crônica sobre o sistema de saúde, ele é da ordem de 1,3% quando eu enxergo o mercado americano. E quando eu observo o mercado brasileiro, o sistema de saúde brasileiro, este valor é da ordem de 2,5%. Ou seja, somente uma classe de pacientes, uma classe de procedimentos, que não é tão grande em termos epidemiológicos, consome 2,5% de todo o montante que é gasto com saúde. Nos Estados Unidos, a prevalência da doença cardiovascular em pacientes que têm doença renal crônica é de 63%. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comparo a prevalência da doença renal crônica naqueles pacientes que não têm, aliás, quando eu comparo a prevalência da doença cardiovascular naqueles pacientes que não têm doença renal crônica, este montante é de somente 5,8%. E qual a importância disso? É que no Brasil, a principal causa de doença renal crônica em diálise é a hipertensão. O Censo Brasileiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia do ano de 2020, nesse diapositivo, ele compara a evolução das principais causas de insuficiência renal crônica dialítica nos pacientes em que participaram da pesquisa. E nós temos que a hipertensão ainda é o principal agente causador, com algo em torno de 32% no ano de 2020. A distância para o segundo colocado é pequena, que é a diabetes, que é em torno de 31%. Porém, a gente não pode esquecer que há uma sobreposição entre pacientes que também são portadores de hipertensão e de diabetes. Ou seja, em termos de saúde geral, o impacto das ações sobre a hipertensão na gênese da doença cardiovascular é extremamente importante. Quando a gente observa o impacto de doença cardiovascular, de risco cardiovascular em relação à doença renal crônica e à hipertensão arterial sistêmica, nós temos que ser portador de doença renal crônica já classifica automaticamente o paciente portador de hipertensão como paciente de alto risco cardiovascular. E qual a importância disso? A importância dá-se, no final, com relação ao tratamento, em que vocês vão ter uma breve panorama de que pacientes com esta condição clínica devem ser abordados de uma forma diferente. Falando um pouco ainda em termos de risco cardiovascular e hipertensão, um marcador de disfunção endotelial precoce para a doença renal crônica é a microalbuminúria. Esse marcador, que também é um marcador de doença renal, quando ele está presente, ele aumenta em até quatro vezes o risco cardiovascular. Então, não é novidade para quem é da área da saúde que hipertensão gera risco aumentado de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral, de doença retiniana e também, não menos importante, de doença cardiovascular. E quando nós falamos neste tipo de patologia, é de fundamental importância nós entendermos que a doença renal crônica ela apresenta estágios de acometimento relacionados à perda de função renal e há uma relação inversamente proporcional ao risco cardiovascular. Ou seja, à medida em que eu progrido, que eu tenho uma progressão de doença renal crônica, ou seja, eu tenho uma piora da minha função renal, eu tenho uma elevação do risco cardiovascular. E esta elevação, ela segue praticamente uma escala logarítmica. Então, quando eu observo pacientes no estágio 3 de doença renal crônica, eu tenho um risco cardiovascular aumentado de 2 a 4 vezes. Quando eu tenho pacientes no estágio 4, esse risco aumenta de 4 a 10 vezes. E quando eu vejo pacientes no estágio 5 ou dialíticos, este aumento cardiovascular aumenta de 10 a 50 vezes. Ou seja, isso é uma verdadeira catástrofe para o indivíduo. Isto é uma verdadeira catástrofe de saúde para as famílias desses indivíduos. Em última instância, isto é uma catástrofe para o sistema de saúde. Só para vocês terem uma ideia, ainda de acordo com o mesmo senso da Sociedade Brasileira de Nefrologia do ano de 2020, existe um crescimento linear dos pacientes que fazem tratamento dialítico no Brasil. Se nós olharmos os últimos 20 anos, de 2001 a 2020, este número salta de 46.557 pacientes para aproximadamente 145 mil pacientes. Não bastasse esse grande aumento de prevalência, a gente tem um famoso estudo americano, que é o estudo Nhamis 3, que é feito desde o final da década de 80 nos Estados Unidos, um estudo populacional, onde é pesquisado a incidência e prevalência de doença renal crônica, entre outros, na população americana. E esse estudo coloca que para cada um paciente que realiza a terapia renal substitutiva em suas diferentes formas, eu tenho 28 pacientes em algum estágio de doença renal crônica. Ou seja, eu tenho pacientes que em algum momento estão com a função renal oscilando entre o estágio 3, estágio 4 e estágio 5. Ou seja, para uma condição como a do Brasil, eu teria para estes aproximadamente 150, 145 mil pacientes, um montante de quase 4 milhões e 100 mil pacientes com alguma alteração renal que se traduzem, na verdade, em aumento de risco cardiovascular. Ou seja, o problema não está somente aqui, mas sim nesta grande população que eu tenho atrás disso. Nós estamos falando de extrapolar um estudo americano para a população brasileira. Sinceramente, eu acredito que a proporção de pacientes no Brasil seja até um pouco maior, mas de forma conservadora, vamos pensar nesses 4 milhões e 100 potenciais de pacientes que podem evoluir para a descompensação da doença renal e, consequentemente, um grande aumento do risco cardiovascular. Quais são as metas de pressão arterial e quais terapias a gente tem para abordar esses pacientes? Bom, a meta pressórica ideal para este perfil de paciente, vamos lembrar aqui que eu estou falando ainda de doente renal crônico, ainda é motivo de controvérsia na literatura. Existem algumas tendências que colocam que seria melhor mantê-los com uma pressão um levemente maior, e aí levemente maior não é falar e deixar em 15, 16 de sistólico, ou 150, 160. A gente está falando em algo um pouquinho maior, da ordem de 130, 140. E tem outros estudos que colocam que o ideal é manter esta pressão em níveis menores. Porém, a sétima diretriz brasileira de hipertensão coloca que para pacientes com doença renal crônica não diabética, a meta de controle pressórico para aqueles pacientes que têm uma albuminúria menor do que 30 miligramas em 24 horas seria de ter pressão menor do que 140 por 90. Para pacientes com albuminúria maior do que 30, pressão arterial menor do que 130 por 80. E para qualquer paciente hipertenso e portador de doença renal crônica e diabetes, a meta é um manejo pressórico menor do que 130 por 80. E aqui, pessoal, é de fundamental importância a correta aferição. Não adianta a gente não levar em consideração que pessoas diferentes, corpos diferentes, necessidades diferentes e, principalmente, aferir de forma individual e de forma correta. Não adianta você utilizar um manguito de tamanho diferente daquele que é o preconizado para o seu perfil de pacientes. Não adianta você colocar num paciente que tem uma massa corporal grande, que pese grande, que seja alto, o mesmo manguito que você usa para aquele paciente perfil padrão. Esta diferença, este material diferente, vai trazer diferença na sua medida e isso vai impactar no seu tratamento. Pensando em terapias, o tratamento não medicamentoso ainda é importante e é fundamental. Então, controle de peso, medidas nutricionais com dieta restritiva ao sódio, atividades físicas regulares e mudanças de estilo de vida são fundamentais para esse paciente. Mas você não pode deixar este paciente somente com tratamento não medicamentoso. Lembrando que eu estou falando de pacientes com doença renal crônica, que são doentes com alto risco cardiovascular associado. E o tratamento medicamentoso desses pacientes, como é que fica? O meu objetivo aqui não é dar uma aula de terapia, é mais fazer uma passagem geral por alguns conceitos. Então, é fundamental para que todos os profissionais da saúde entendam que tratamento medicamentoso para paciente hipertenso com doença renal crônica é igual à terapia combinada desde o início. Não existe monoclasse, não existe uma única classe para este perfil de paciente. Você tem que combinar tratamentos, você tem que combinar medicações. O trio de ouro para esses pacientes são os bloqueadores do sistema renino-angiotensina-aldosterona, os bloqueadores dos canais de cálcio e os diuréticos. Tenham em mente que este trio de ouro deve ser utilizado. E aqui eu vou fazer uma observação. Não associem nunca inibidor de ECA com o bloqueador de receptor de angiotensina-aldosterona, pois você terá não uma sobreposição de efeitos antipertensivos, mas sim uma sobreposição de efeitos colaterais como piora da função renal e aumento dos níveis de potássio, por exemplo. Entrando um pouquinho num conceito de tratamento, se eu tenho um paciente hipertenso, doente renal crônico e não diabético, está facultado o uso de qualquer classe de medicamentos, lembrando sempre do trio de ouro. Se eu tenho um paciente portador de hipertensão, doença renal crônica não diabética e albuminúria, é mandatório que eu use um medicamento da classe dos bloqueadores do sistema renino-angiotensina-aldosterona ou dos inibidores de ECA. Agora, se o paciente for hipertenso, doente renal crônico e diabético, o uso da classe dos bloqueadores de receptores de hipertensão-angiotensina-aldosterona ou inibidores de ECA é obrigatório, pode ser considerado um erro se você não utilizar, exceto se houver alguma contraindicação formal para o uso. A gente tem um grande estudo, que é o estudo ADVANCE, que foi feito com base no uso destas classes de medicamentos, os bloqueadores de receptores do sistema renino-angiotensina-aldosterona, que mostraram que o uso desta classe de medicamento para este perfil de paciente levou a uma redução da progressão da doença renal crônica e da mortalidade desses pacientes. Então, tenham isto em mente. O trio de ouro e estas três tipos de terapias para esses três perfis de pacientes. Isso é algo que tem que estar muito no dia a dia, tem que estar ali na ponta da caneta, na ponta do tratamento. E aí, somente como um título de curiosidade, porque alguns trials colocam, a denervação renal para esta classe de pacientes, lembrando, pacientes renais crônicos com alto risco cardiovascular e hipertensos, tem resultados controversos e não está autorizado para a prática clínica. Então, só para a gente fazer um fechamento, doença renal crônica é igual a alto risco cardiovascular. Hipertensão aumenta expressivamente o risco cardiovascular para esta condição e acelera a progressão da doença da lesão renal caso não esteja adequadamente controlado. e controlar adequadamente os níveis pressóricos dentro das metas estabelecidas é fundamental na atenuação da progressão da doença renal para a sua consequente evolução à diálise. Ou seja, está diante de um paciente doente renal crônico e hipertenso, não tenha medo de tratar, não tenha medo de recomendar, nem sempre você vai ter nefrologista espalhado pelo Brasil para te dar um suporte, para te dar uma tensão. Então, não hesite, avalie adequadamente a pressão arterial utilizando o material apropriado. Identifique risco, faça uma estratégia de tratamento lembrando do trio de ouro e faça com que o doente, com que o seu paciente entenda que ele tem um risco de ter problemas maiores e que isto aumenta à medida em que a doença renal evolui e que a doença renal evolui se a pressão não estiver controlada. Então, estas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço pela atenção. Muito obrigado. 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 Obrigado.